Eu cantei Quando a ferida começa a doer Melhor sair do luto, procuro que te dá prazer Eu sei, a cara triste é o meio da alma Virei, mas não sou louca de parar o meu bem, não, 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 agora Eu sei, quando a ferida começa a doer Quando a ferida começa a doer Melhor sair do luto, procuro que te dá prazer Ai, ai, mas quando é que você vai entrar na linha? Faz tempo que eu já sou de tantosinha Quando é que você vai entrar na linha? Ai, ai, mas quando é que você vai entrar na linha? Tô te dando linha Tô te dando linha Eu cantei porque, meu bem, não tô com meu pé na copa Eu sei Cada história é uma nova história Atrás desse muro, meu bem Quando a ferida começa a doer Quando a ferida começa a doer Melhor sair do luto, procuro que te dá prazer Eu sei, a cara triste é o meio da alma Virei, mas não sou louca de parar o meu bem, não, não, não Agora eu sei Quando a ferida começa a doer Quando a ferida começa a doer Melhor sair do luto, procuro que te dá prazer Oxi, mas quando é que você vai entrar na linha? Tô te dando linha Você vai entrar na linha Oxi, mas quando é que você vai entrar na linha? Tô te dando tanto linha Você vai entrar na linha Ai, 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 qual é que você vai entrar na linha? Tempo que eu já tô te dando linha Quando é que você vai entrar na linha? Ai, quando é que você vai entrar na linha? Tô te dando linha Você vai entrar na linha Ai, mas quando é que você vai entrar na linha? Eu tô te dando linha Você vai entrar na linha Quando é que você vai entrar na linha? Eu tô te dando, dando linha Vai entrar na linha Mas quando é que você vai entrar na linha? Eu tô te dando linha Tá na linha Quando é que você vai entrar na linha? Tô te dando linha Você vai entrar na linha Eu tô te dando linha Eu tô te dando linha Quando é que você vai entrar na linha? Ah, quando é que você vai entrar na linha? Eu tô te dando linha Você vai entrar na linha Ah, quando é que você vai entrar na linha? Eu tô te dando linha Você vai entrar na linha Ah, quando é que Eu tô te dando linha Eu tô te dando linha Você vai entrar na linha Eu também